E aí de vermelho você vê o brasileiro Luiz Gabriel do Nascimento. Boa sorte ao brasileiro, boa sorte Luiz Gabriel. Categoria peso galo. Brasil e Estados Unidos. Mais um lutador americano que esteve no último campeonato mundial. Aí o Antônio Jamal Harvey. Luta difícil aí pro Bolinha, mas ele é muito talentoso, né? A gente sabe, tem muito recurso técnico. Eu acho que ele vai ter que boxear na longa com velocidade o Bolinha. Vamos nessa então. Tá valendo o Brasil no ringue. Brasileiro lutando aqui com o uniforme vermelho, assim como foi o Abner. Tenta se aproximar colocando aqui o direto de direita. Aí o golpe de encontro. O americano jogando com as pernas mais espaçadas. Se movimentando muito mais dentro do ringue, pelo menos nesse momento. Joga um bom jab, joga um bom cruzado. Bom approach que fez agora o brasileiro e também respondendo a ofensiva do norte-americano. É o primeiro de três assaltos valendo a medalha de ouro. Harvey tenta jogar aqui uma direita. Pendulou muito bem o brasileiro. O brasileiro joga com a guarda mais baixa. Os dois tentam se atrair. Pendula muito bem o brasileiro. Joga o jab com a canhota aqui o norte-americano. O brasileiro agora faz o approach. Joga golpes na linha de cintura. Boa aproximação que fez agora o brasileiro Luiz Gabriel. Esse braço do americano é muito longo, hein? E muito rápido também, hein? Olha a velocidade com que ele aplica esse jab direto. Bozão muito grande. Tenta fazer a mesma coisa agora o brasileiro. Solta uma sequência feroz de golpes e o americano defende muito bem todos eles. O primeiro de três assaltos para você ligado aqui com a gente. Entrando aqui no último minuto do primeiro round. Boa esquerda que joga agora o brasileiro, mas... Leva uma advertência da arbitragem. Harvey tenta aproximação mais uma vez. O brasileiro é obrigado a trabalhar com as pernas. Com isso o americano leva aqui uma advertência. Últimos 45 segundos. Eles vêm agora mais aqui. Na longa distância, se estudando. Tá conseguindo evitar bem os ataques do americano, o bolinho, hein? Jogou agora um cruzado agressivo de direita. Passou no vazio e de novo o norte-americano leva aqui uma advertência. Copes bloqueados agora. Harvey se aproxima, joga a direita. Luiz faz aqui o pêndulo, tenta trabalhar no contra-golpe. Mas é uma luta muito rápida. E quando eu digo muito rápida, eu digo até mesmo na intensidade. O americano se aproxima. Coloca o Jeb com a esquerda. Cruza a direita aqui o brasileiro. Coloca a esquerda. Soa o gongo. Termina o primeiro assalto. Foi pra conta, Eduardo Rata. Ligeira vantagem do brasileiro pra mim, viu? Eduardo Rata dando aqui um 10x9 nesse primeiro assalto para o brasileiro. Luiz Gabriel do Nascimento. Bolinha. Daqui a pouquinho, chegando no ar pela ESPN4. Imagens pra você de Guayaquil, no Equador. É o intervalo do primeiro para o segundo assalto. Valendo a medalha de ouro no peso galo. Na sequência, temos a final do peso leve. Categoria até 60 quilos entre o Simón Rafael de Huber, de Cuba, e também Alex Miguel de la Cruz, da República Dominicana. Round 2. Vamos nessa então, tá valendo pra você o segundo assalto. Harvey tenta se aproximar com a direita. Aí ele bateu prendendo a mão do adversário, né? E bateu na nuca também, isso não pode. É, não pode mesmo. Se desculpa aqui com a arbitragem, inicia o combate. Bom jogo defensivo fez agora aqui o Luiz. Jogando com a guarda baixa, assim como o norte-americano. Jogou à esquerda. Harvey joga também à esquerda, passa lotado. Cruza direito o brasileiro, passa no vazio. Aí tem que tomar cuidado, né, Harvey? Tem que tomar cuidado com a aproximação que você faz. Foi pro chão aqui o brasileiro, mas... Foi pro chão por um golpe que não era de boxe. Era qualquer outra coisa, menos boxe. Agora faz o approach aqui o brasileiro. Trabalha com a direita. Joga o direto de esquerda. Guarda fechada do brasileiro, mais uma vez. O jogo de pernas do americano. Leva o brasileiro a quase cair no chão. Os dois levam a mesma advertência. O combate que é iniciado aqui, faltando um minuto e meio. É, mas tá uma luta muito travada agora, né? E o afan de esporte, só fazer uma pequena correção, porque foi assim que chegou pra gente aqui no documento oficial. Que eu falei que era peso galo, mas não. Essa é a categoria do peso pena. Peso pena. Não será aberto o knockdown. Mais uma vez o americano recebe aqui uma advertência de quem empurrou o adversário pro chão. Isso não pode. Último minuto do segundo assalto. Os dois agora trabalham um approach agressivo, soltando cruzados pros dois lados. Ambos levando a advertência mais uma vez. Daqui a pouquinho a arbitragem vai ter que tirar ponto deles aqui, hein? Já foram muitas advertências aqui no combate. Faltando 25 segundos. De novo, eles partem ali pra um clinch. Eles tentam se soltar, mas nisso que eles tentam se soltar. Eles quase vão pro chão, quase se jogam aqui no chão. Aumenta a intensidade do combate nesse segundo round, valendo a medalha de ouro dos pesos pena. Aí o golpe de encontro. Cruza a esquerda do brasileiro, coloca o direto americano. Aproxima com o Jeve de direito brasileiro. E aí está Sol Ogongo. Termina o segundo assalto, Eduardo Rata. É, tá uma luta bastante disputada. Pra mim, no primeiro assalto, venceu o lutador brasileiro. Esse segundo assalto, pra mim, levou uma ligeira vantagem no norte-americano. Mas tá bem difícil mesmo, viu? Uma vantagem bem pequena, bem pequena mesmo. Daqui a pouquinho, chegando pela ESPN 4. Essa é a quinta luta da nossa programação. Uma programação de 13 lutas que o fã de esporte está acompanhando com a gente. Já tivemos agora há pouquinho a medalha de ouro do Abner Teixeira, na categoria dos super pesados. Agora, Luiz Gabriel do Nascimento Bolinha tentando a medalha de ouro nos pesos pena. A oitava luta é a final do peso meio médio com o Wanderson de Oliveira enfrentando o mexicano Miguel Ángel Martínez. Vamos nessa! Último round começando com o americano colocando uma boa direita. Bolinha faz aqui o jogo defensivo. A arbitragem dá aqui a advertência pra que ele lute com a cabeça erguida. Não fique abaixando tanto o corpo. Tem uma explosão muito grande esse americano, hein? A gente já viu o Aaron Hill tendo uma explosão muito forte no último combate. Agora o Harvey também. Fica mais pelo centro do ringue agora o norte-americano. Bolinha tenta responder. Faz um jogo defensivo. Joga uma direita agora o Harvey. Na sequência ele trava o braço do brasileiro. Ganha aqui outra advertência. Aí a tentativa do golpe de encontro. Cruza bem a esquerda o brasileiro. Contra golpeia muito bem. Bolinha agora joga o cruzado de direita. Passa no vazio. Harvey tenta responder. São muitos golpes desperdiçados aqui pelos dois boxeadores. Mais uma advertência aqui pro Bolinha lutar com a cabeça erguida. Pra não ficar abaixando o corpo. Guarda fechada. Agora abre o brasileiro. Joga o jab com a direita. Tenta cruzar a esquerda. Clinch provocado. O brasileiro empurra. Tenta bater. Ele reclama que o americano travou o braço direito dele. A arbitragem não deu advertência nesse caso. Contra as cordas o brasileiro. Clinch provocado mais uma vez. A arbitragem tá tendo muito trabalho nesse combate. Mais uma advertência. Faltando um minuto pra terminar o combate. Agora o Bolinha recebe outra advertência porque empurrou o adversário. Isso não pode. Muitas advertências e só fica nisso que a juíza. Boa esquerda colocada pelo brasileiro. A sequência se desequilibrou aqui na tentativa de contra-golpe. Mais uma vez ficando preso contra as cordas. Harvey coloca bons golpes aqui na linha de cintura. Últimos 20 segundos de combate. Solta a esquerda o brasileiro. Tentou jogar a direita em contra-golpe aqui o norte-americano. Vai terminar o combate. É a segunda final brasileira do dia. Nossa quinta luta na programação. Valendo a medalha de ouro Brasil-Estados Unidos. Luiz Nascimento Bolinha. Jamal Harvey dos Estados Unidos. Solgongo termina o combate. A partir de agora para o fã de esporte também ligado na ESPN4. A grande final do Campeonato Continental de Boxe Amador Olímpico. Final do peso pena entre o brasileiro Luiz Gabriel do Nascimento e o americano Jamal Harvey. Mais cedo tivemos o título do brasileiro Abner Teixeira. Essa é a segunda de cinco finais que o Brasil disputa hoje. Vamos ao anúncio da decisão. E a medalha de ouro fica com os Estados Unidos. Jamal Harvey vence por decisão dividida. Ih! Ih! Ih, rapaz! Que isso! Ih, rapaz! Começamos bem, hein? Começamos bem aqui pela ESPN4, hein? Esse é um erro que não deve ser cometido jamais, né? Um erro da organização aí imperdoável, imperdoável. Então, por decisão dividida, Luiz do Nascimento Bolinha é campeão continental de boxe e deixou o corner do americano e o próprio Jamal Harvey com a cara inconformada. E com razão, né? Porque anunciar uma decisão errada também é complicado, né, Eduardo Rata? Boa tarde, barra boa noite. A sua primeira saudação.